Tenho oito processos para o artigo 8.539.01.2012.91, pedido formulado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica para a segunda postergação do prazo para divulgação da lista de instituições financeiras, inicialmente credenciadas de que trata o parágrafo 3º do artigo 2º da Resolução Normativa 571 de 2013. Diretor relator, doutor José Juroso. Com o propósito de aprimorar o arranjo das garantias financeiras relativas ao processo de liquidação financeira do mercado de curto prazo, foi emitida a Resolução Normativa 571 de 2013, que trata do estabelecimento de critérios e condições para o credenciamento de instituições financeiras elegíveis à participação no ambiente da CCE. Em termos de prazos, tal norma estabeleceu que a CCE deveria dar publicidade à lista de instituições financeiras inicialmente credenciadas em até 30 dias, podendo esse prazo ser prorrogado pela ANEL de forma justificada o caso requerido pela CCE, desde que evidenciados todos os esforços para a realização do credenciamento das instituições financeiras. Motivado pelo argumento apresentado pela CCE, via carta 2394, de setembro de 2013, esse colegiado com decisão consubstanciada no despacho 3.170, prorrogou por 30 dias o prazo para a publicação da lista de instituições financeiras credenciada no prazo este, encerrado em 24 de outubro. Por meio de carta 2.807, de outubro de 2013, a CCE informou que o processo de credenciamento das instituições financeiras em que se pede ter apresentado avanço não foi concluído, a razão pela qual solucionou uma segunda prorrogação por igual período. Adicionalmente, a Câmara requereu que a implantação da segunda fase do processo de aprimoramento das garantias financeiras, que diz respeitar a adoção do mecanismo de limite operacional, fosse postergado para julho de 2014. Mediante nota técnica 146, de 11 de 11 de 2013, a CEM apresentou análise das ações empreendidas pela CCE no processo de credenciamento das instituições financeiras e recomendou o acolhimento do preto da nova prorrogação de prazo. Em relação ao prazo para a implantação da segunda fase no processo de aprimoramento das garantias financeiras, a CEM destacou que esse aspecto será discutido no âmbito da audiência pública 67-2013, que trata de regulamentação dessa segunda fase. É o relatório. Procuradoria. O que trata-se de questões da competência da ANEL, essencialmente é uma discussão do âmbito da discricionalidade da diretoria, da melhor forma de condução desse processo. Não há óbvio em se conceder um prazo adicional para que a CCE promova o credenciamento das instituições financeiras. Nesse processo de credenciamento das instituições financeiras elegíveis à participação na liquidação financeira do mercado em curto prazo, iniciado após a emissão da resolução 571, a CCE já recebeu manifestação de interesse de cinco bancos. São eles Bradesco, Itaú, BTG Pactual, Banco Safra e Deuschibank. Contudo, as particularidades que envolvem essa participação de instituições financeiras no âmbito da CCE exigem amplo entendimento das partes interessadas, motivo pelo qual o prazo estabelecido pelo despacho 3.170 não se mostrou suficiente para que fosse concluído esse processo. Conclusão essa a ser caracterizada através da celebração de acordo operacional. Conforme relatado pela CCE, a minuta do acordo operacional disponibilizada por ela foi objeto de intensa análise por parte dos bancos, em especial da área jurídica, o que demandou ajustes. Questões voltadas à implementação do mecanismo de garantia financeira também foram suscitadas pelos interessados, no tocante à forma de concessão do limite operacional e à estruturação dos produtos financeiros a serem ofertados. Por essas razões, não foi possível a assinatura do acordo operacional entre a CCE e as instituições financeiras, o que impede a conclusão do credenciamento. Logo, torna-se necessário prorrogar o prazo de que trata o parágrafo 3º do artigo 2º da referida resolução. Apesar de ser uma segunda prorrogação, mostra-se mais adequado estabelecer uma nova data limite do que simplesmente deixar em aberto esse prazo e declarar que o descumprimento do prazo constante do despacho 3.170 não é de responsabilidade da CCE. Deve-se observar ainda que, enquanto não for finalizado esse processo de credenciamento, permanece aberta a audiência pública 67, instaurada com o intuito de definir critérios e condições para o cálculo e constituição de garantias financeiras associadas ao mercado e curto prazo, em especial à questão do limite operacional. Do exposto e com base no que consta do processo, voto por prorrogar por 30 dias, contado dessa decisão, o prazo para a CCE promover a divulgação das listas de instituições financeiras credenciadas para a participação no processo de garantias financeiras relativas às operações de compra e venda de energia elétrica no âmbito do mercado de curto prazo. É o voto. Em discussão. Em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Em voto com o relator. Proclamo, então, que o diretor decidiu por prorrogar até 26 de dezembro de 2013, né, a redação mais direta, prazo para a CCE promover a divulgação da lista de instituições financeiras credenciadas para a participação no processo de garantia financeira relativas às operações de compra e venda de energia elétrica no âmbito do mercado de curto prazo. Próximo item. Só pra não dar problema depois, vamos ver, é 30 dias da publicação do ato, então... É da decisão. É da decisão. É por isso que eu sou... É melhor optar. Daqui a pouco alguém vai interpretar. É melhor. É melhor. Eu vou colocar. É melhor. Obrigado.